Olá, amigos pescadores! Estamos mais uma vez aqui na Represa de Furnas, no Condomínio Gerson, para fazer aquela pescaria. Não sei como vai ser, né? Esperamos que seja uma ótima pescaria. Os planos até não vêm para cá hoje, mas aí durante a madrugada choveu bastante, a gente veio aqui por mais segurança, né? Se chover, a gente tem o telhadinho coberto aqui, pelo menos, do condomínio. Dá para a gente pescar mais tranquilo. Por outro lado, abriu o tempo, já não sei mais se vai chover. Mas espero que você goste aí do vídeo. Não deixe de dar o like, viu? E ajudar a gente escrevendo no canal, compartilhando e comentando. Vamos lá, vamos para a pescaria! Aí, ó. A isca de hoje é o bichinho de laranja. E o trato hoje, gente, é o milho azedo. Primeiro uma barilha, vai para a vida. Mais um, vai para a vida. Ah, e o carazinho? Sim. Ah, primeiro carazinho. É o carazinho. Olha, o meu primeiro peixe com carazinho, já. Ah, não sei. Esse vai ser rebocado aqui na linha. Olha aí, gente. Meu primeiro peixinho, carazinho. Vai para a vida. Lambarizão. Lambarizão no bichinho de laranja. Olha. 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 Peguei. Peguei um lambarizão. Lambarizão. Pessoal, ó. Tem saído uns lambariz. Aí, ó. Lambarizão no bichinho. Tambiu. Água amarela. Vai para a vida. Tá. 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 Esse foi grande. Lambarizão, né? Fez bagunça nas varas, hein? Ah, não vai. Vem cá, filho. Faz bagunça nas varas, não. Lambarizão. Eu achei que fosse um carazinho mesmo, André. Ó. A vara está voltando aí, ó. Vem, André. André pegou mais um lamba. Vai para a vida. Lambarinho no milho. Lambarizinho. Esse veio miudinho. No milho. Milho verde. Gostou, não? Gostou. Aí, vamos ver a água. Ó. Ah, dois metros e meio, tá, hein? Ó. Ah, dois metros e meio, né? Se você quiser ficar, ó. Dois, né? Um pouquinho mais de um. André, animado a pescaria? Sim. Mais ou menos, né? Saiu muito lambari. E não saiu nada de outra espécie de peixe. Então, eu com o André, nós resolvemos fazer um tour aqui para o outro lado do condomínio. Mais no barranco mesmo. Vê se nós conseguimos pegar um peixinho aí maior, diferente. Vamos fazer uma tentativa, né, André? Sim. Vamos dar uma volta ali para baixo. Quem sabe saia um peixe aí para melhorar a nossa pescaria. Mas está boa, sim. Hoje é quinta-feira. Está aproximando aqui o carnaval. E nesse feriado, nós vamos na segunda-feira, se Deus quiser. Nós vamos vir para o condomínio, ficar na segunda, na terça. E aí, a gente consegue dois dias de pesca. E quem sabe com boas pescarias. Pessoal, tem uma coisa que eu queria falar com vocês. É que no YouTube, uma parte considerável das pessoas que acompanham os nossos vídeos, chega a ser mais de 60%. Não é inscrito no canal. E ajudaria muito se você que acompanha aí, está sempre acompanhando, pudesse se inscrever também. Tá, joia? Inscreva-se aí para ajudar nós. Nós estamos pelejando, batalhando aí com os conteúdos, né? Trazendo sempre pescarias, tentando fazer umas pescarias diferentes. Fazendo vídeos sobre a represa de furnas. E nós estamos aí já no quarto ano do canal. Nós começamos para valer mesmo 2021, 2022, 2023. E agora já estamos no quarto ano. Então, peço aí que você ajude a gente. Sempre que puder, dá o like, compartilhar, comentar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente. Tá, joia? E não se esqueça também de ativar aí o sininho. Colocar as notificações como todas. Que assim, você recebe a notificação sempre que a gente colocar o vídeo novo. Tá? Vamos lá. Se chover, nós voltamos, André. Olha aí que maravilha o nosso condomínio, Garça. Essa parte de cá, gente, é mais rasa. Mas tem o pessoal que pesca ele também, ó. Passou certo, tá lá. Deu uma puxada lá, gente. Vamos ver se eu pego um peixinho diferente, um mandio, piauzinho. Vamos ver se eu pego um peixinho. Tá baraninha. Aê, André, tá baraninha. Mostra lá, André. Tá baraninha. foca aí quem diz que não tem peixe aqui, tá barana pelo menos tem, tá barana tá barana já vai pra vida direto tá bruta pegou a bruta ali, gente tá aqui perto tá cheio, tá barana gente, vai pra vida aqui eu tô até aqui, ó, um calzinho olha quanto olha quanto, olha que limpeu um disco aí, aí tudo pra ver é um trafato 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 pegou aê pessoal deu uma pescaria boa aqui aí o mandi gente, ó nós viemos aqui sem muita pretensão até que tá saindo os peixes a isca cai na água eu tô jogando no molinete o André Navarro mais comprido a isca cai na água o peixe já vem, ó aí pessoal vamos tirar o mandizinho ó ó mandi graudinho vou soltar ele lá na água gente tem que tomar cuidado vamos testar o malete aê eu joguei muito pela hora só cair com a cabeça do meu tá, tem que ter baraninha tá, tem que ter baraninha gente, ó não vai conseguir ajeitar nunca mais complicou complicou, gente já pegou mais um? boa pegar uma grande peguei mais um aê André boa boa, Dede o André tá pegando uma atrás da outra e eu vou ter que abandonar meu molinete aqui porque deu uma confusão de linha aí André mais uma tabaraninha dá pra brincar, né? aí ó filhotinha, gente e elas tão vindo mesmo, viu? é jogar a isca lá na água e elas tão vindo no bichinho olha que coisa bonitinha, André aí vamos soltar ela, André olha aí é, deixa eu tirar a foto dela pertinho aqui, ó essa é maior, parece? parece que tem aqui é o cocô de que eu quiser aí você nem volta ali de novo gente, tá baraninha ah, tá baraninha foca, foca, foca aí como se fosse grande, né? mas não é muito não gente, dá pra vida olha aí vamos pegar de novo, André joga do lado sai do fundo tá bom deixa eu pegar Eu não estou pegando a gente, está perdendo a gente. Aí você vai ficando fraca. É. Pegou o lambari? Não. Onde é que pegou lambari? Pode soltar aí mesmo. Pode soltar aí mesmo. Você quer? Não. Vai para a vida. É meus amigos, deu para brincar um pouquinho aqui no fim da pescaria. Saiu aí alguns peixinhos. Mas foi Tabarana que o André conseguiu pegar. Eu peguei o mandi e agora alguns lambarizinhos. Aí gente, nós vamos voltar lá para o palanque, ajeitar as coisas e ir embora. Foi bom enquanto durou. Saiu uns peixinhos, vocês viram aí. Até que foi uma diversão de uns 40, 50 minutos aí. Que saiu alguns peixinhos. Quem sabe na segunda, na terça, a gente voltando aqui para o condomínio. A gente não vem nesse local novamente. Para ver se faz uma pescaria ainda melhor. O André está dizendo que foi a pescaria que ele mais pegou Tabarana. pequena. Tudo pequena, mas pegou bastante. Ela estava com fome, André. Era a isca caía na água. A isca caía na água na mesma hora e ela já vinha. Ela deixou quatro irmãos só. E aí? É. 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 É.